No fim do vídeo tem uma mensagem muito importante pra você E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma batalha inesquecível Daquelas que mano, você olha e fala Meu que loucura, que loucura Esse jogo é muito top E nunca desista de uma batalha Nunca pare de tentar Você pode conseguir e se conseguir Vai ser louco rapaz Então fica de olho nessa batalha que eu fiz aqui Contra esse maluco aí De um clã, provavelmente aí colombiano E cara, foi loucura Não liguem pra minha voz, eu tô meio doente Quem sabe aí quem tá mais próximo Tá ligado que eu tô muito mal, tô doente ali de sinusite Então o negócio fica louco né rapaziada Mas os vídeos não podem parar Então é isso daí Vamos que vamos, vamos para a batalha Vocês vão ver que eu vou tomar um Um puta de um esculacho ali no começo Da batalha ali Eu tô com um deck diferente aí Tava testando uns decks E aí baixei um pouco de troféu Acabei testando alguns decks pra poder ver como ia me sair E aí comecei tomando um pau E você viu ali que corredor do lado direito ali ó Dele Ele praticamente derruba Na hora que eu vou ver ali já caiu A minha torre da direita Mas Não desisti Falei vamos lá Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos continuar E a esperança é a última que morre Irmão A melhor coisa que eu fiz Foi isso A melhor decisão que eu tomei Foi não desistir Não parar Sabe aquela hora que você fala Puta merda Vou largar a mão e já era Não pode cara Não pode desistir Eu fui persistente Segui em frente E olha o que acontece É isso aí rapaziada Muita loucura Muito top E valeu a pena irmãos Valeu a pena Porque vocês vão ver aí Que o negócio foi louco mano Foi da hora mesmo Então vamos lá Vamos seguindo aí ó É isso aí rapaziada Indo em busca ali Da próxima Torre ali ó Da torre da esquerda Tentando alguma coisa Tentando derrubar a torre da esquerda ali De alguma forma E ver o que acontece depois Né rapaziada Primeiro um objetivo Pra depois pensar no outro Eu tinha que tentar Pelo menos empatar o jogo Nesse primeiro momento Pra tentar depois Pensar em ganhar Nesse momento Era tentar ganhar O período da prorrogação Né rapaziada Porque ali tava difícil Né reverter Então Fui mandando bala Fui tentando né rapaziada Tentando de alguma forma Agora ele veio num combo aí mano Que cê é louco Colocou os bárbaros E na sequência Os servos Consegui me defender ali Bem pra caramba Cara Perto do que tinha colocado ali Do que ele tinha colocado Fiquei contente ali Consegui me defender E já planejei ali ó Soltar O meu esqueleto gigante E a minha carta ali na manga Era As três mosqueteiras Eram as três mosqueteiras E tava guardando ela Pro momento certo né Então Em algum momento Eu ia ter que soltar ela E ia ter que ser na hora Que fosse pra reverter mesmo Pra conseguir alguma coisa Muito top aí Pra poder tentar Ou empatar Ou ganhar Essa batalha Que pra mim Tava perdida Lá no começo Quando eu tomei Primeira torre De imediato Sem nem dar muito trabalho Pro cara O cara já chegou junto Soltei ali minhas Três mosqueteiras Consegui ó Dar o dano necessário Pra destruir aquela torre Da esquerda Então guardei a carta Pra hora certa Realmente E aí fui Tentando me defender também Com a cabana De De Bárbaras ali né Também um quartazinho De Bárbaras E tentando me defender Soltando ali as flechas Contra os servos Mas o corredor dele ó Tava dando muito dano Tava pesadão E tava tentando chegar ali Pra destruir Nesse momento eu falei Puta já era Vai ser embaçado Mas Lembra que eu falei Que a esperança é a última Que morre Que não podia dar brecha Não podia deixar vacilar Que se num vacilo Do cara Numa brecha Você podia reverter o resultado Exatamente rapaziada Fiquem de olho No que aconteceu Ali ó Você vai vendo que a A minha torre Daqui do lado direito Quase caiu Ele tava planejando Derrubar ela Com a bola de fogo Mas Na hora H Eu consegui me defender Consegui contra-atacar E derrubar A torre da direita Moleque Vitória Irmãos Não desiste E agora A novidade É isso daí rapaziada Esse foi o vídeo Muito louco E a surpresa O dia especial de hoje É o seguinte Quero indicar aqui Pra quem não conhece O canal Do Ó sinistro Pra conseguir passar lá Agora rapaziada Porque é o seguinte Hoje é aniversário É aniversário do Ó sinistro Isso mesmo Aniversário do Ós Mano Moleque ficando mais velho Aí E ele tem um sonho O sonho dele é bater 100 mil inscritos Eu tô aqui porque Eu quero ajudar o moleque A bater 100 mil inscritos Manos Eu e mais alguns youtubers Resolvemos dar uma força Pra ele também E fazer com que o moleque Passe um aniversário dele Top demais Mais próximo do 100 mil De repente batendo 100 mil Quem sabe né irmãos A união faz a força E acho que isso é muito legal Toda união é bacana Rapaziada Então Se você curte canais De Clash of Clans Canais de Clash Royale Tá na hora de conhecer O meu brother Ó sinistro Vou deixar aqui embaixo Na descrição Primeiro link da descrição É o canal do Ós Já passa lá E coloca um hashtag Feliz aniversário E hashtag Vim pelo Bruno Clash É isso aí rapaziada Não esqueçam de passar lá O moleque é muito firmeza É gente boa pra caramba E merece aí Ter o seu reconhecimento Então Passa lá Dá uma olhada nos vídeos dele Não deixa de ver os vídeos dele Dá uma olhada Que você vai curtir Tenho certeza E aí clica no inscrever-se lá E já deixa aquele comentário Vim pelo Bruno Clash Hashtag Feliz aniversário Ós E é isso aí rapaziada Espero que vocês todos Colem lá Eu vou colar lá agora No vídeo dele E é isso aí rapaziada Vou fortalecer E quero ver se o moleque Tem no aniversário dele Nunca visto antes Quero um aniversário Pro Ós aí Exemplar Beleza? Então é isso daí Conto com vocês rapaziada E não me venham com papagaiadas Vamos pro canal do Ó Sinistro É nóis Fui Tchau 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 Tchau